Música Bom pessoal, se acercados estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez pessoal, estamos aqui para mais uma partida do Looky Pixamon E hoje estou aqui com o Nioblo Olá, tudo bem contigo? Então como é que tu estás hoje? Comigo está tudo e contigo está tudo Ainda bem, estás de espírito outra vez? Não, hoje não estou, não, hoje é só problemas da tua vista Não estás a ver que eu estou com um colar? Só se isto aqui for uma roupa de nu Não, é roupa invisível Só que o colar é douro então não dá para ser invisível Ok Pronto, ok Já percebi Obrigado Tchau Estamos aqui num mapa muito fixe, olhem só Está aqui o Nioblo em forma pequenina E estou aqui eu Mano, estes bonequinhos são shibis, shibis É, são shibis Mas tipo, somos tão shibis que estamos gordos mesmo Meu Deus do céu Mas tu estás mais gordo que eu Ah mano, é só a barriguinha Por que o meu cabelo foi feito com esponja? Tens esponja no cabelo Ok Vamos ler então aqui as plaquinhas Que hoje são muitas Ok Enfim, posso dizer isso Olá Cásio e Nio VIVA Nio voltou E adivinha quem é o tio Cásio Quem é? Tio Cásio? Tio Cásio Mesmo Pela terceira e última vez O dia vinho do Felipe Este é o meu último mapa Que mandarei para o Luke e Pixelmon Mandei este mapa Em comemoração A volta do Nioblo Luke e Pixelmon Os Gordos Tu é que és gordo? Vocês vão começar com uma historinha Logo aqui ao lado Ok pronto, vamos lá ver a historinha Vai Historinha Pronto O que é que diz aqui? Começo da historinha Começo da historinha Pronto Vamos lá ver Num belo dia Nioblo disse Cásio Vamos brincar de Pixelmon Cásio disse Ok, manda o teu Pokémon Caraças Nioblo diz Bobossauro Vai Mano, mentira Sério? Foi coincidência Atenção Mano Tu nunca escolhes Tu nunca escolhes o Bobossauro Vai te lixar-me Não, mas tipo Eu vou te explicar Eu hoje tipo Estava a pensar bastante no No Bobossauro Porque tipo É fofinho E na minha opinião É tipo o melhor Pokémon de erva Estás a ver? Tá bom Então pensei Olha, quando for gravar aqui o Pixelmon escolho Bobossauro Pronto, tá bom Ok Tá bom Posso continuar a historinha? Não me vais interromper mais? Não Certeza? Sim Ok, pronto Então vamos continuar Nioblo diz Nioblo diz Bobossauro Vai Cásio diz Ah não O gordo de novo não Nioblo diz Respeita ele É Bobossauro Cásio diz Tá bom Vou jogar meu pica-pau de fogo Nioblo Nossa Já o Ho Ho Cásio diz Ver Nioblo gordo Ver Nioblo gordo Ok, pronto Ver Nioblo gordo está aqui Ver Nioblo gordo está ali Pronto, vamos lá então ver aqui o resto da coisa Nioblo diz Então tá bom Um Ho Ho nível 50 Verso um Bobossauro Nível 100 Caraca, um nível 100 Pelo amor de Deus Vamos ver quem vence Cásio diz É, a partida vai ser justa Porque não tem ataques de fogo No meu Ho Ho Depois da batalha Eles foram tomar um cafezinho Enquanto eles tomavam café A miss veio voando Em um Dragonite level Dois mil... Setenta Eu não consigo ler No Scope Mega Shiny gordo Gigante Omega Esmagou o Cásio Para, para, para O que é que foi? Gigante Omega Gigante Omega Gigante Omega Gigante Omega E esmagou o Cásio Nioblo Com a barriga Dele Eles pensaram que tinha morrido Mas foram teleportados para dentro da barriga do Dragonite E aí eles cortaram as costas do Dragonite Meu Deus, coitado do Dragonite, né? Com o Folha Gilete do Bobossauro E saíram de lá Ver Cásio Gordo Pronto E saíram de lá E saíram de lá E saíram de lá Parece que estávamos a contar uma história a uma criança Não temos de vir para cá? Não é que eu vim cá ver como era outra vez Gigante Omega Gigante Omega Gigante Omega Espera aí, vamos colocar aqui o Minecraft E vamos lá UUHUUU Aqui, aqui IEEE Adeus É, fogo UUHUUU É o, é, é É o sorteio aqui, mano IEEE Do Gigante Omega Do Gigante Omega O sorteio é na boca do Blah E depois saíram de lá O que? Isto é um Blastoise, mano É só Blastoise? Blah Devemos dar aqui a coisa, ok Pronto, já está parado de chover Espera aí, deixa ver O Gigante Omega O Gigante Omega O Gigante Omega O Gigante Omega Pronto, ok Lendário Pokémon uma vez Pronto, já está E agora Rare Candies uma vez Vai, pronto, já está Ok, vamos lá ver o que ganhaste Moltres nível 90 pode ser Shiny Lug e nível 90 pode ser Shiny 20 Rare Candies 20 Rare Candies Pô, é justo, é justo, é justo É justo, é justo, é justo É justo, é justo É justo, é justo É justo, é justo Depois passaram por lá Depois ganharam Espera aí, perdi o meu Pixel Não É Poké Give, carago Já ia pôr Eu primeiro ia pôr Looky Pixel Give Depois ia pôr Pixel Give E depois é que me lembrei Que era Poké Give Olha WTF Eu ia escrever Moltres Escrevi Moltres Moltres? Do Gigante Omega É o Gigante Omega Ah, tá com a pergunta Porquê que eu escrevi 20 mano? Eu estou todo perdido hoje Espera aí, vai Rare Candies Do Gigante Omega Do Gigante Omega E depois saíram de lá Casio Neo Isto aqui é o que mesmo mano? Este é o sorteio na boca do Bláááá Abrir os Lucky Ah, é aqui Para ver os Lucky Blocks Para ver os Lucky Blocks Para ver os Lucky Blocks Espera aí Uhhh BEM LOCO Fizeram o espaço grande Para eu meter Lucky Blocks MUITO OBRIGADO Mais ou menos Está grandinho Está grandinho Está grandinho Vai 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 Game Mod 0, 321 E vai Bora lá Gigante Omega Gigante Omega Olha, já veio um Gigante Omega aqui A mim veio um Zoroark A mim veio um Gigante Omega Dima Ei, é sério? Que filha da mãe, meu? Olha a mim, veio um... Já sabes qual é? O Braviary, não? Não, caraças, é o Victor e Velma. Ah, desculpa. Tô sempre a dizer o mesmo. E o Giganto Omega? Não, o Giganto Omega não faz isso. Tem que criar um pokémon chamado Giganto Omega pra nós, mano. Vai, Giganto Omega! E depois sairão de lá. E depois sairão de lá com o Giganto Omega. Ai, caí! Meu Deus. Estavas a ler uma história pra crianças, mas deu tanta graça. Deixa que a ver... Uou! Nossa! Deixa que ver... Sai, coisa boa! Pelo amor de Deus, vai! A sério, Flametower, já foi, Mary. Oh, ursarinho, não quero um ursarinho, mano. Olha um Tortera! Tortera! Oh, Metagross! Olha um Ape Soul! Ah, mas ele está a nível baixo. Olha, veio um Ui! 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 Não, mentira! Samurótia! Bora, mais! Ah, parecia Shiny, mano! Olá, tudo bem? Giganto Omega! Filha da mãe! Ah, este não é o Giganto Omega! Olha aqui! Essa é a Giganto Omega! É a tua namorada! Não! Não namoras com a Jinx! Não! Não gosto desse! Ok! Isso é feio! É bem gíria, desculpa lá! É feio! Um Pidgeotto, nada... Não está a vir nada... Onde é que está o Giganto Omega? Está aqui! Eu quero o Giganto Omega! É o Guiara desmata! Oh! Whole Hoot! Do caraça! Mata-me logo, vai! Ah, mano! Não me queres matar! Então vai! Vamos lá ver se não me vais matar agora! Filho da mãe! Mata-me viu muitos Pokémon! What the f... Nossa! Vamos lá ver se não me vais matar agora! Filho da mãe! Filho da mãe do caraças! Oh Megane! Por que o Megane vem sempre com o nível baixo? Já abriste os Lucky Blockings? Não, não! Faltam 8! Mano! Ainda! Ainda! Estás bem demorado hoje! Desculpa! Eu queria um lendário, se fosse possível! Pronto! Já estou aqui embaixo! Vou pôr aqui o... Ai, mano! A sério! O que é que foi? Não, tipo... Ok! Oh Brigadinho! Vamos lá fazer aqui a nossa equipa, pessoal! Oh! Pera aí, mano! Vai demorar agora mais um bocado que eu recebi diamantes e golden apple! Oh! Filho da mãe do caraças, meu! Pera aí! Deve matar aqui a Jinx? Ok! Pelo amor de Deus! Vamos então fazer aqui assim... Ai! Nossa Senhora! Agora... Aqui assim... Vai dar 40... 80... 100... Este bem bem! Pera aí... E este? Oh! Filha da mãe! Mentira! Não é, mano? Ok! Não veio nada! Não! Eu quero que me venha lendário e venha, tipo... Templos! Deixem-me cá... E o do... Outra vez, mano! Do gigante ao meio? Do gigante ao meio! Mas esse era do gigante ao meio! Ok! Vai! Falta-me só mais 4! Nossa! Lendário, please! Mano, até... O que é que tu andas a fazer da vida? Tu andas a fazer no aqui... O que é que tu andas a fazer? Espera só um segundo... Ah, mano... Espera aí, espera, espera... Isto aqui é bom... Adeus! Será que eu posso ir aqui, amor? Onde? Não, não morres! Já escolhi aqui a minha equipa... Agora vou pôr os meus Raricandis... Põe aqui os meus Raricandis... Vai! Não, não quero! Vai, vai, vai... NÃO! Crachou! Ok, pessoal! Já temos então os Raricandis colocados... Só curaram os meus Pokémons! Se não crachava 40 mil vezes... Então preferimos colocar os Raricandis já de uma vez... E agora tens ficado ao teu lado... Eu vou ficar do meu... Estava a fazer para o meu lado porquê? Queres ser eu? Estava só a ver... Estava só a ver... Estava só a ver quem é que eu ia derrotar... Estás a ver? 3, 2, 1... Pronto... Era aí, calma... Caralho... Era este... Tu gostas da mega evolução do ânforas, mano? É... É fixe! Tem ganda cabeleira! Eu não gosto, mano... É mesmo por ter ganda cabeleira... Tipo... Não acho feio... Mas... Sei lá... Eu pensava que não tinhas tirado vida, mano! Mano... É um takedown... Não estou a usar tipo ataque de... Elétrico... Que bosta! Adeus, Victor Iberto! Ampharos! Ampharos! Toma! O campo dos dois, mano! Não me chores! Morreu! Ampharos! Um crobat! Um crobat! Pode ser aqui... Ahm... Ei! Não tem Night Slash, mano! Vai! Vamo ferozes! Anda! Vai-te embora, Zoroark! Vai! Vai-te embora, Zoroarky! Ele tá... Ele tá sem... Sem ataques, mano! Sem... Zoroarky! Porquê que escolheste então vir com o Zoroark? Ah, mano... Pera aí! Quê que foi? Ele tá sem ataques aqui! O que o Paulo eu sou, hein? Porquê que tu escolheste então vir com o Zoroarky? Eu não vi os ataques dele, mano! Foi tipo sem querer, estás vendo? Que burro! Dá zero para ele! Mano, como é que... O crobat é OP! O crobat é OP! O crobat é OP! Mano, eu não acerto! Earthquake não acerta! Mudbomb! Muddesacerta! Au! Vai! Vai! Não! Não! Descobriram a minha fraqueza! Meu Deus do céu! Não! Crobat! Aguenta-te! Tchau, pila suína! Mas o crobat é bom, crobat é bom! Crobat é bom, caraças! Tá a ser bonzinho! Ah, eu vou-te só matar aqui! Eu vou-te só matar aqui! Ah, vai! Pô, caraças! Só vou matar-te e depois troco, mano! Que filha da mãe! Que filha da mãe! Que filha da mãe! Ui! 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 Mano! Mano! Tu disseste que ias matar e trocar, mano! Tu és ganda lixado, mano! Ui! Tá-se bem, então! Mata-me! Ok! O Turterra também vai já embora! Tá-se bem, então! Prepara-te para apanhar batatas lá! Na casa do José! Ok! Ok! NÃO! CANAL! NÃO! TIAÃO! AAAAAAAA! Mentira! Mentira! Vai, troca! Ai, tu és muito o filho da mãe, mano! Não dá-me a manter-se! Tu és muito o filho da mãe, mano! Acho que o hydropamp não fazes coisas! Espera aí! Vai! Não, mano! Não! 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 Vocês que eu te ia fazer a vida assim tão fácil? Ah, mano! Não ia ser assim tão fácil, não! Vai! Vai! Vamos brincar! Vai! Não querias brincar? Então pronto! Então vamos brincar! Eu quero fazer aqui uma cena! Como isto aqui não tem ataques! Eu vou aproveitar! Vamos brincar! Será que aquilo restaurava a vida, mano? Só vai! Só vai! Espera aí! Que eu acho que eu errei aqui! Eu tenho que testar a ver se funciona! Ok! Não funciona! Tá certo! Então! Pronto! Tchau! Beijinhos! Olá Moldres! Filha da mãe! Mentira! Que me vais virar co... Não, mano! Metalúguia! Metalúguia! Como é que... Mano! Já está! GG! GG! Mano! Tu és muito cagado, mano! GG! Vai lá mesmo, mano! Não! Olha para isso! Tu és muito cagado! Mano! Ficaste com a vida em vermelho, mano! Tu és muito cagado, mano! Tu és muito cagado, mano! Tu és muito cagado! Não tocar! Olha aqui! É só fazer isto! Mano! Espera! Espera! Volta! Caraca! Mano! Caraca! Mano! Calma! 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 É agora! 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 Calma! É agora! É agora! Vai! Caraca! Anda para frente, mano! Vai! Agora! Toma um olho para ti! Vem cá, filho da mãe! Que nós hoje não temos espada! Não estamos com espada hoje! Então espera! Queres ver? Queres ver o anão tocares? Mano! O que é que vais fazer? Nada! O que é que vais fazer? Aumentei o foco! O foco é que tu consigues agora! Tu está a tocar na mesma! Calma! Então é agora! Ok! Bota no dedo! Sai! 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 Pera! Vem cá, filho da mãe! Olha cá, filho da mãe! O que é que tu puseste? Ele era lixado, mano! O DRAWD! O DRAWD! Olha aqui o sangue do caos! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Ai, não dá para por um chão! Filha da mãe! Olha aqui! Olha aqui! Vai capturar e atacar ao mesmo tempo! Olha aqui! Vai capturar e atacar ao mesmo tempo! Vai! Captura e ataca! Captura e ataca! Captura e ataca! Captura e ataca! Oh pessoal! Mano, peraí, peraí. Vai casi, usa o ember. Calma aí, calma aí. Olha, what the fuck. Ah, não vai não, mano. Não estão a entrar? Só se tu fizeres assim. Têm lá três já, mano. Só assim, olha, faz a espada. Oh, mano, mas como é que tu estavas a tirá-las? Ah, sim, ok, no shift. Espera, deixa-me fazer assim. Olha a tua recebe a esposa agora. What the fuck, mano? Mano, que coisa estranha. Eu tenho 18 lá dentro. Vamos lá, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o nosso like. Favorita se gostaram muito, comenta o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tem mais nada a dizer. Like, favorita, comenta e até a próxima. Fiquem bem!